Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou agora pessoal com mais um clássico aqui para o meu canal E o jogo é Fórmula 1 2002, esse jogo é um simulador de carros, muito realista por sinal Eu me lembro que a última vez que eu joguei ele foi em 2003, lá se vão 11 anos gente E agora para colocar no meu canal não poderia ser diferente, esse jogo não poderia faltar Estou com ele aqui agora para mostrar para vocês um pouquinho sobre a mecânica do jogo, ok? E aqui nessa tela inicial nós temos aqui a parte de jogadores, opções, replays e aceitar, que no caso é jogar Vamos que vamos, bem pessoal, eu quero selecionar o circuito de Interlagos Brasil, vamos lá Selecionei e agora está carregando o circuito O ondulado circuito de Interlagos possui duas seções bem distintas A externa, que é mais rápida, com duas retas bem longas e curvas de alta E a parte interna, muito técnica, que contém algumas curvas bem lentas Que exigem precisão absoluta e não deixam espaço para erros Ok pessoal, está carregando aqui E esse jogo é um clássico, eu não poderia deixar de colocar ele no canal Eu me lembro que quando eu joguei esse jogo, na época eu tinha um Pentium Pentium 4 2.8, um bem antigão por sinal E ele, para rodar esse jogo, eu tinha que colocar na configuração mediana E agora pessoal, aqui nesse meu computador Que eu tenho no momento, que não é uma configuração atual Ele está todo no alto, as configurações estão todas no máximo Em termos de gráficos Resolução, itens que a gente vai ver na tela Então está tudo no máximo aqui Talvez o jogo vai ficar um pouquinho lento Porque além de eu estar jogando ele Eu estou aqui com o Fraps ligado para poder gerar aqui o vídeo para vocês verem Então é o seguinte Pode ficar um pouco lento Mas eu creio que não vai atrapalhar a visualização do vídeo Justamente para que vocês possam dar uma analisada no jogo Ok? Está carregando aqui Está terminando Agora pessoal, nós vamos aqui fazer uma volta de treino É nessas voltas que a gente tenta colocar o melhor tempo Justamente para pegar uma boa posição na hora de correr Na hora da gente for fazer uma corrida já para o campeonato Já válida para o campeonato Então aqui está terminando de carregar E agora Vamos entrar na pista Vamos lá Assim, antes de entrarmos na pista pessoal Aparece esse minuto aqui com opções Tem aqui controles O mapa do circuito E aqui nessa opção em especial Nós temos aqui os ajustes do carro Bem pessoal Essa opção aqui é bem interessante Porque inclusive tem a parte de telemetria É isso mesmo Telemetria Ou seja Com a telemetria a gente pode ter informações diversas Incluindo a volta mais rápida A curva mais rápida O tempo de aceleração média Outras informações mais Justamente para a gente poder fazer um ajuste mais fino do carro Eu não vou entrar nessa opção agora Porque senão o vídeo vai ficar longo E não é o objetivo aqui da gente Ok? Então vamos pilotar Vamos lá Estou saindo do box Saindo do box Ainda o carro inicia na primeira Sim Agora um detalhe pessoal Aqui nesse jogo agora No momento está tudo muito manual Não tem nada ativado aqui do que o automático Talvez a parte do automático está chica Mas configurações alturas Suas habilidades Frenagem Direção Embreagem Está tudo manual E como eu sou marinha de primeira viagem Ou melhor Já tem muito tempo que eu não jogo esse jogo E eu já perdi aí as habilidades Eu vou operar um pouquinho Vou colocar tudo no automático Ok? Então vamos lá Direção Ligado No automático Correção do volante Ligado Frenagem Colocar aqui um Uma frenagem Controlada no máximo Pelo computador Estabilidade Também vou colocar no alto Recuperação Ligado Colocar no alto também Invulnerabilidade Ligado Lógico Câmbio automático Ligado Eu quero ligado Isso Ok Pronto pessoal Aqui agora estou No máximo da apelação Então vamos lá Então vamos lá Correndo aqui Bem Eu confesso para vocês Que estou aqui com o joystick Do Xbox Da Nintendo Sua versão para PC Mas esse joystick Que ainda não consegui configurar Aqui no jogo Ou seja Eu não estou jogando aqui no digital Estou jogando aqui na alavanca Analógico E a alavanca do analógico Não me permite ter uma Uma boa resposta Está aqui No meu controle do carro Ok Então vocês vão me desculpar A minha barbeiragem Porque os archivos Não estão me ajudando muito Mesmo que Todas as configurações Que eu toque o mágico Sejam ligadas Entre o software Bem Como vocês podem perceber Esse vídeo aqui Realmente Desse jogo Realmente É um simulador Os gráficos Não são atuais Mas a jogabilidade A gente pode observar Que realmente O pessoal Desenvolvido Esse jogo Desesperou E coloco Um jogo Bem realista Deixar O máximo Da Como eu poderia falar Da parte física Mesmo De uma corrida De Fórmula 1 Então está bem realista É um grande simulador Esse jogo E pessoal Eu pretendo Colocar muitos vídeos Aqui Se eu deixei Aqui para vocês Inclusive Mostrando para vocês A minha evolução Aos poucos Eu vou desativar Aqui as opções Que eu vou Colocando na manual Mas isso Vai decorrer Um pouco de tempo E eles ficam caigando As manhas Estou fazendo Qualquer uma Opinidade De novo E Futuramente Eu pretendo Já colocar Como eu vou Deixe o primeiro vídeo Aqui É uma breve introdução Para que vocês possam Ver Aqui o jogo É um jogo Muito perfeito Se não É um clássico Para você Nem poderia Deixar De dizer É isso Ou melhor De repetir Isso E está aqui Na agência São Tão Antigos Do meu canal Do YouTube Estou aqui Pessoal Estou aqui A primeira volta Como vocês podem ver Eu estou cometendo Aqui um lugar De barbeiragens Muito imprecisão Minha Aqui no volante O melhor Que eu já tive Do WhatsApp 360 Que não está me ajudando Em absolutamente Nada E eu estou aqui Fazendo as curvas O melhor O computador Ele Ele Fira um pouquinho Antes da curva Para que eu não possa Sair da curva E o sistema De visibilidade Do carro Automaticamente É me estabelecido Então Não tem Porque eu Eu coloquei Tanta uma Bodeiragens Que a gente está Começando agora De sair da terra É isso Agora vamos Espegar Isso Fica o final Que da volta Pessoal Para vocês Pensem O que você É um O jogo E depois Eu vou Colocar mais Libras Vou botar Para o meu Maricinho Ok Ok Vamos mudar Para o meu Pessoal Real ali Impressante Pode O que acontece com você? Muito com esse impacto na sua vez Isso não é nada para a instituição Realmente veio com esse tempo Nossa, que rabiada aqui Pronto. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi apenas uma breve introdução sobre este vídeo, diferente a esse programa. Vou colocar muito conteúdo dele, porque vale a pena. É um clássico, né? Ele tá bem repetindo. E vocês devem estar bem enjoados, então eu vou falar que sim desse vídeo é um clássico. Mas vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abração para vocês. Se possível, vocês já aparecem o vídeo. Ok? Opa, capotei. Vou ficando por aqui. E até mais. Falou, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.